Nesse vídeo eu quero mostrar a melhor fonte de bancada que você pode ter. Ela tem um visor grande e colorido, mostra tensão, corrente e potência de saída, porque dá para ligar e desligar a saída aqui. Tem a tensão e corrente que você vai aplicar, tem os números para você colocar a tensão e corrente diretamente, tem memória, enfim, uma excelente fonte de bancada. Bom, só que para você montar essa fonte de bancada você precisa dessa controladora aqui de tensão e corrente mais uma fonte de alimentação. Então, na verdade, essa fonte de bancada é vendida em um kit que é composta pela controladora, uma caixa para você colocar todos os componentes e a fonte de alimentação conforme você está vendo aí na imagem. Para reduzir custos, eu comprei somente a controladora, que no final do vídeo eu vou comentar um pouquinho sobre preço, quanto que eu paguei. Eu fiz a impressão dessa caixa para colocar ela e proteger, porque eu tenho uma impressora 3D. Mas, claro, você pode improvisar também, eu poderia fazer essa caixa aqui de madeira ou eu poderia comprar a caixa do kit. E também eu estou utilizando uma fonte chaveada de 12 volts e 30 amperes, tá? Só que eu regulei ela, tá? É bem fácil, tem uma chave ali que eu posso regular a tensão e coloquei 15 volts. Então, aqui, nessa controladora, eu tenho uma saída máxima de 14 volts, porque cai 1 volt ali. E esse modelo que eu comprei, ele suporta até 60 volts, 18 amperes e também tem Wi-Fi, né? Eu comprei com o módulo Wi-Fi, então eu consigo conectar o meu smartphone e controlar essa controladora aqui, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar, né? Durante o vídeo eu vou mostrar como isso funciona. Então, fica aqui no vídeo que eu vou comentar todos os detalhes dessa controladora aqui. Começando a retirar o plástico da embalagem aqui da controladora. Bom, podemos olhar aqui nas informações atrás da caixa, que vai de 6 até 70 volts, a tensão de entrada, e uma corrente de 0 até 18 amperes. E a saída vai de 0 a 60 volts, com potência máxima de 1080 watts, esse modelo, tá? Mas aí, você pode comprar um modelo mais adequado pra você. Esse aqui ainda vem com o adaptador wireless. Vamos, então, abrir a caixa aqui e ver o que vem dentro. Então, esse papel aqui, informando sobre o aplicativo da controladora. E aqui temos algumas coisas, alguns acessórios, né? Vem o quê? Vem fusível reserva, vem um sensor de temperatura, que pode ser utilizado pra medir a temperatura de uma bateria que você tá carregando, por exemplo, e acompanhar a temperatura na controladora. Vem o módulo Wi-Fi. Isso não é todo o modelo que vem, né? Novamente, eu comprei essa controladora com esse módulo Wi-Fi. Aí, aqui em si, a controladora. Vejam só como que é atrás dela, né? Podem ver que é muito bem construído, né? Então, foi algo que eu gostei e que me fez comprar. E, pra terminar, vem aqui também duas forquilhas. Deve ser pra colocar na fonte de alimentação. Então, eu vou pegar aqui pra olhar mais um pouco. Então, tá ali a entrada de energia dela, né? São dois terminais positivos e mais dois terminais para o negativo. Lembrando que essa controladora, ela é step-down. Isso significa que, se eu entrar com 15V de tensão, a minha saída máxima vai ser 14V, né? Porque tem uma queda. Então, eu consigo reduzir essa tensão, mas não consigo aumentar. Então, vamos ver agora o funcionamento dessa controladora. Bom, então, o que vocês estão vendo aqui em cima da mesa é a controladora. Mais uma fonte de alimentação e aí eu tenho a minha fonte de bancada. Bom, só explicando pra vocês como que tudo tá ligado aqui. Bom, essa é a controladora. Aqui atrás dela tem uma caixa de plástico que eu fiz a impressão na minha impressora 3D. E tem esse cabo aqui, ó, vermelho e preto, que é a alimentação dessa controladora. Eu tô utilizando uma fonte chaveada, 12V e 30A. Mas pra chegar à tensão que tá aparecendo aqui, ó, que é 15,15V, eu consigo ajustar essa tensão em uma chave lá na minha fonte chaveada. Então, isso que é o pulo do gato e eu consigo essa tensão maior. Pra mim, essa tensão já resolve pra mim 99% dos testes que eu quero fazer com essa fonte, do que que eu preciso, né? Pra dizer a verdade, eu tô bem empolgado com essa controladora, porque eu já montei uma outra fonte, só que quando eu chegava ali em 2A, a fonte que eu tinha, ela desligava. E essa aqui não, essa aqui eu consigo uma tensão de até 60V e 18A, tá? Esse modelo aqui. E aí tem outros modelos, que tem um que é 60V e 6A, outro que é 60V e 12A e esse é 60V e 18A. Existe o kit dessa controladora aqui pra você comprar. Aqui vem a controladora, vem uma fonte de alimentação e também uma caixa pra você colocar tudo. Só que fica grande e pra mim o custo seria muito alto, tá? Lembrando que no final do vídeo eu vou falar quanto que eu paguei nessa controladora aqui e o quanto que custou pra mim no total ter essa fonte de bancada, né? Falando fonte de bancada, eu quero dizer tudo. A fonte aviada mais a controladora. Bom, então chega de falar, vamos ver ela funcionando aqui. Eu fiz as minhas próprias ponteiras aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Né? Na verdade eu tinha uma, só que o fio era muito fino, então acabava esquentando quando passava de 2A. Pra vocês perceberem como que tava ruim a ligação aqui do outro fio com esse conector aqui. Então eu tirei o outro fio, coloquei esse aqui que é de 2,5 milímetros, aguenta uma corrente de até 24A. Então tá tranquilo. Deixa eu colocar as ponteiras aqui. Interessante que essa controladora é um pouco diferente das outras, né? De qualquer outra fonte de bancada. Por quê? Aqui é o terminal negativo, esse é o terminal positivo e esse é o positivo pra você carregar uma bateria. Então assim, isso é bom e não é, né? É ruim porque foge um pouco do padrão do que a gente tá acostumado a olhar nas fontes de bancada. Só que o lado bom é que você consegue utilizar ela pra carregar uma bateria. E a vantagem desse conector é que quando a fonte, ela percebe que cai a corrente, quando a corrente tá bem baixa, ela desliga, ela para de carregar a bateria. Então isso aqui é um recurso bem interessante dessa controladora. Bom, aqui temos algumas informações, tá? Do lado esquerdo é a tensão e corrente e potência, que tá atualmente aqui nos conectores. Tá zerado porque eu não ainda apertei esse botão aqui. Do lado direito, tá? Esse primeiro aqui, 15.15, é a tensão de entrada. O de baixo é o 5V, que tá programado e 5A. E aqui por último é a proteção de sobretensão e sobrecorrente. Então, por exemplo, se eu quiser proteger a minha fonte chaveada, eu posso alterar esses valores aqui. Mas no meu caso não tem problema, porque o limite dela é 15V e a corrente lá é 30A e aqui não vai passar de 18V. Bom, então agora eu vou começar testando algumas coisas aqui. Eu tô com esse pequeno motor pra gente começar os testes. Deixa eu só afastar um pouco a fonte aqui. E eu vou fazer o seguinte, vou ligar as garrinhas de jacaré nesse motor. Beleza, só que ele não vai ligar de primeira. Por quê? Eu preciso apertar esse botão aqui. Ó, tá ligado. Desliguei. Deixa eu só aplicar um foco da câmera ali nele. Ó, liguei. 5V, uma corrente bem baixa de 0,02A. E aí eu posso alterar aqui a tensão e corrente em tempo real. Então, por exemplo, eu vou apertar nesse botão aqui. E eu vou colocar uma tensão de 10V. Então, eu vou apertar 10 e eu vou apertar Enter. Pronto. Subiu ali, ó, pra 10V. Acho que dá pra ouvir aí que o motor agora ficou mais forte. E eu também consigo alterar a tensão com esse botão aqui. Então, se eu apertar aqui, eu vou apertar Setas aqui. E aí, ó, eu posso controlar por aqui também. Beleza. Então, agora a gente só viu tensão constante. Agora eu vou colocar corrente constante. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui em 10V. Agora eu vou apertar o botão pra alterar a corrente. E aí, eu vou colocar aqui 0,10A. Vou apertar Enter. Não aconteceu nada. Tá, mas vamos supor que eu vou segurar o motor aqui. A corrente vai aumentar. E olha só. Ela vai limitar em 0,09A. E a tensão, veja como caiu pra menos de 1V, né? Olha aí. Deixa eu soltar o motor. E aí, a corrente diminuiu. Aumentou a tensão. Beleza. Show de bola. Deixa eu desligar aqui. Tá p***. Pessoal, eu tô editando o vídeo aqui e o que aconteceu é que deu um curto ali nas ponteiras do motor. E aí, eu levei um susto na hora. Mas, enfim, não aconteceu nada. Desliguei a controladora e o motor continuou funcionando depois. Agora eu vou fazer o teste com essa lâmpada aqui. Que tem uma corrente bem maior. Beleza. Então, apertei pra ligar. Olha só. A lâmpada nem acendeu. Por quê? Tá limitado em 0,1A. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou colocar a princípio 1A. Olha só. A lâmpada não acendeu ainda. Então, deixa eu colocar 2A. Aperta o 2A aqui e um Enter. A lâmpada começou a acender. Beleza. Eu vou aumentar mais a corrente. Então, deixa eu começar a aumentar por aqui. Olha só. 3A. Vou colocar 5A aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a tensão para 12V que é a tensão dessa lâmpada. Olha aí. 12V e 4A aqui na saída com uma potência de 48,36W. Galera, show de bola essa controladora. Fala a verdade. E aí? Eu não preciso desligar ela. Eu só desligo a saída de energia aqui. Isso pra mim é sensacional. E ela tem outros recursos aqui também. Por exemplo, vou apertar o Shift aqui. Vou apertar o 0. Vou entrar no menu. Eu consigo alterar algumas coisas. Por exemplo, desligar o BIP. Eu consigo fazer com que ao ligar a fonte ela já tenha energia na saída. Enfim, eu consigo fazer alguns ajustes aqui. Bom, mas o que eu quero mostrar agora é o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui no menu. Apertar aqui para o lado. Enter. Eu vou mudar esse gráfico aqui. Olha só. Mudou aqui na tela. Olha o que vai acontecer. Vou pegar a lâmpada aqui de novo. Ponteiras ligadas. E eu vou ligar a energia aqui na saída. Veja só que interessante. Olha só que interessante. Vai formando um gráfico ali, ó. De tensão e corrente. E agora, eu vou mudar isso. Eu vou diminuir a corrente. Olha o que vai acontecer. Diminui também a tensão. Beleza? Show de bola. Então, deixa eu desligar aqui. Essa fonte também tem um botão de ligar e desligar. Mas, para dizer a verdade, não tem muita utilidade. Porque a minha fonte chaveada fica ligada. E até no kit, a fonte de alimentação dela também fica ligada. Então, não tem tanta vantagem assim você desligar aqui. Então, eu vou lá e tiro a fonte da tomada. Bom, então aqui. Deixa eu voltar como antes. E aí, mostrar um recurso legal para vocês, que é esse aqui, ó. Eu vou no menu. Eu vou até interface aqui. E eu vou trocar para Wi-Fi. E eu vou confirmar. Ok. Feito isso, eu vou desligar. Eu vou ligar ela. E agora, ela está conectando na minha rede Wi-Fi. Para isso, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Que eu consigo controlar essa fonte. Beleza. O aplicativo é esse aqui. Eu vou ter que só desligar e ligar aqui de novo. Porque deu erro de conexão. Porque eu demorei muito para abrir o aplicativo. Então, eu vou apertar aqui para conectar. Vou apertar mais uma vez. Pronto. Conectado. Então, olha isso que bacana, pessoal. Tem aqui, ó. 8 volts e 0,15 amperes, que eu tinha colocado antes. E, se eu apertar aqui no botão. Olha só. Já ligou a fonte. Isso pela conexão Wi-Fi, tá? Lembrando que não é todo modelo que tem a opção Wi-Fi. Você precisa comprar com esse adaptador Wi-Fi. Ligar ali na controladora para você ter essa função. Então, isso é bem legal. Deixa eu mostrar aqui que realmente funciona. Eu vou ligar aqui no motor. Ou melhor, eu vou ligar na lâmpada. Beleza. Eu só vou segurar ela aqui. Porque essa lâmpada esquenta bastante. Pode até queimar a mesa. Beleza. Então, vou apertar aqui para ligar. A lâmpada não acendeu. Porque a corrente está muito baixa. Mas, aqui pelo aplicativo, eu consigo ajustar. Então, por exemplo, eu vou apertar aqui. Eu vou aumentar. Vou colocar 1 ampere. Melhor, 1,5 ampere. 1,5. Vou apertar aqui em 7. A lâmpada não acendeu. Vou aumentar mais um pouco a corrente. 2 amperes. 7. Olha só. Agora já dá para ver a lâmpada acendendo aí. E se eu quiser desligar por aqui. E eu desligo. Bom, eu achei isso bem legal. Quando que eu vou utilizar isso aqui? Para dizer a verdade, eu não sei. Talvez algum experimento que eu quero distância. Eu quero acionar de longe. Talvez alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim. Eu achei isso aqui um diferencial nessa controladora. Achei bem legal. Tem também um programa para computador. Eu não cheguei a testar. Mas, eu vou falar que tem uma funcionalidade bem parecida aqui com o aplicativo que eu mostrei para vocês. Você consegue controlar tensão, corrente. Consegue ligar e desligar. E, bom. Falando agora em questão de valores. Eu importei essa controladora no site da China. Paguei aí R$450. Essa versão aqui é de 60 volts, 18 amperes com Wi-Fi. Só que, assim. Eu já comprei pensando que eu poderia ser taxado. E aí, se acontecer, são 60% em cima do valor do produto. Mas, mesmo assim. Para mim, pagar R$400 numa controladora tão fantástica como essa aqui. Com esses recursos, com essas funcionalidades. Enfim, eu achei bem legal. E, também, a qualidade do produto eu achei muito boa. Se você reparar aqui, ela é muito bem construída. Então, eles pensaram bem para construir essa controladora. Está aí mais um detalhe que me fez comprar essa controladora e montar essa fonte de bancada. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Inscreve-se e marque o sininho para acompanhar projetos de eletrônica aqui no canal, dicas e tudo mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo desse canal.